Fala pessoal, aqui é o Hugo da Mastery, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, dessa vez estamos aqui hoje Eu tô construindo aqui no pilote do server aqui, Criative Eu tô aqui pra avisar pra vocês que provavelmente, provavelmente, não tô com certeza, o domingo terá uma live Quero muito que vocês vêm lá pra assistir a live, né, domingo às 6 horas da tarde Provavelmente vai ter uma live, se não tiver, me desculpa o Z, mas, cara, eu vou tentar fazer de tudo pra ter Eu não vou dar certeza que vai ter a live, né, mas... Essa é uma das novidades que eu quero encontrar no vídeo A outra é que eu quero fazer a maioria de... tipo, quase todos os vídeos com facecam Eu não vou prometer isso, porque acho que isso é uma promessa muito difícil de fazer, cara Principalmente agora, porque, sei lá, cara, tem alguns jogos que não vale a pena, mas... A maioria eu vou tentar muito trazer com facecam As lives todas vão estar com facecam E agora eu tô fazendo live com o Open Broadcast E o Open Broadcast é... a webcam fica melhor no Open Broadcast E eu descobri como não travar, porque antes travava o Open Broadcast E essas são as novidades, galera, eu vou tentar trazer muito mais live frequentemente E vídeos com facecam e mais editados, né Alguns vídeos eu vou fazer mais sério, como, por exemplo, do Game Dead Tycoon Que eu vou fazer mais sério, porque não dá pra editar muito aquele... aquele... cara, tá ligado? Aquele game lá, cara, mas eu só sei que eu vou continuar com aquele game porque eu tô gostando muito E provavelmente o próximo vídeo vai ser dele, cara, que eu adorei muito O Game Dead Tycoon é muito bom, cara Eu recomendo muito vocês baixarem O download vai estar na descrição Eu vou fazer um tutorial de como baixar o Game Dead Tycoon Type Tycoon, eu não sei como fala É... vai estar na descrição Eu vou... eu não sei se quando eu postar esse vídeo vai estar Mas... no próximo vídeo de Game Dead Tycoon eu vou dar quase certeza de que vai estar, galera Mas... é... então é isso, espero que vocês tenham gostado É... vai... provavelmente vai ter live domingo E os vídeos provavelmente serão com facecam, galera Então espero que vocês tenham gostado dessa novidade Facecam agora é uma coisa que eu quero muito trazer pro canal Porque é uma coisa que eu sempre quis trazer pro canal, cara E... então é isso É... fico por aqui Até mais, valeu, falou e fui!